Vai ser também chamada de lasanha de preguiçoso, e vocês vão ver porquê. Eu vou cortar aqui as extremidades. E usando este ralador, nessa parte aqui, que eu chamo de fitas, eu vou ralar a abobrinha. Eu poderia passar no multiprocessador, só que no multiprocessador, o que ia acontecer? Ela ia dar água e eu não quero que ela desidrate. Então agora é... Só passar aqui. Vocês podem ver? Ela lembra até um pepino, porque ela não tem muita semente. E isso eu acho ótimo. Ela parece um pepino quando ele tá bem verdinho e tem as sementes pequenas. Quase não tem semente. Por isso até que eu peguei essa grandona mesmo. Mas se você não se incomodar com semente, você use a abobrinha que você quiser. Eu vou pegar esse meu apetrecho aqui. E vou transferir para essa vasilha aqui. Eu vou usar três cenouras, que será mais ou menos a mesma quantidade de abobrinha ralada. Também vou fazer igual a abobrinha, cortar as extremidades. E com esse descascador, é só você retirar assim a casca. Se você não quiser jogar fora essas cascas, você pode fazer um belo de um vinagre de cenoura. Agora a mesma coisa. Eu vou passar a cenoura também por esse lado de fita, igual eu passei a abobrinha. Agora vou colocar a cenoura em outra vasilha. Se você quiser, como eu comentei no começo, você pode fazer um mix. Mas eu gosto de fazer camadas intercaladas de cenoura e de abobrinha. Então, aqui temos cenoura e abobrinha raladas em tirinhas. Eu tenho aqui uma cebola grande que eu cortei em bambanoise. Você sabe o que é isso? Nada mais é do que cortar em quadradinhos. Mas dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz, como cortar legumes e verduras. E você vai aprender todas as maneiras que na gastronomia nós cortamos os legumes e as verduras. E vou, mais ou menos, dividir metade para colocar metade na cenoura e metade na abobrinha. Se cair um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer a mínima diferença. Também, se você não quiser usar tanta cebola, você diminui. Muito simples. Aqui tem o alho em pó. Mas se você não quiser usar o alho em pó, você pode usar o alho raladinho, que não vai ter problema também. Ou em cubinhos. Esse alho é muito simples de fazer. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já ensino como é que faz. A quantidade de alho eu deixo a gosto. Vou colocar aqui aproximadamente o quê? Uma meia colher de chá. E, no caso, é tudo igual. Um pouco lá e um pouco cá. A parte do sal também eu deixo a gosto. Cada um prefere o mais salgadinho, com menos sal. Cada um coloca a quantidade que quiser. Eu vou colocar uma erva desidratada. Eu tenho aqui orégano, mas essa receita casa também. Com o manjericão, com o tomilho, com uma salsinha, com uma cebolinha. Isso também é outra coisa que eu deixo a gosto. E a quantidade é a mesma coisa. Vou colocar aproximadamente umas duas colheres de sopa de azeite em cada vasilha. Quando eu falei que essa receita é de preguiçoso, é porque você não vai precisar levar essa mistura ao fogo. Aqui vai direto para ser empratado, para aí depois ir ao forno. Então, no caso, se você prefere que a sua cebola não apareça tanto, você corte-a em cubinhos menores. Como também, se você não quiser cortar os legumes em fitas, como eu chamo, você pode cortar em quadradinhos, em rodelas. Aí é questão de gosto. Eu tenho aqui molho bechamel. Eu fiz um molho bechamel tradicional e depois eu adicionei creme de leite. Porque eu quero que esse molho fique mais cremoso, não fique tão grosso. Porque a gente não vai colocar água e, como a gente não vai ter aqui nenhum molho, esse aqui vai ser, no caso, o nosso molho. Eu tinha 200 gramas de molho bechamel e adicionei 100 gramas de creme de leite. Não precisa ser creme de leite fresco. Eu sou uma apaixonada por lasanha. Lasanha de camarão, catupiry, então... Ai, Jesus, é o máximo. Agora, existem lasanhas sem massa, como essa lasanha de abobrinha. E essa mousaca, que só tem mesmo os legumes. Você pode dar uma olhada. Caso você esteja mais assim na fase do fit, você evita, sim, a massa. E aqui, para mistura de cenoura, a mesma coisa. 200 gramas de molho bechamel e 100 gramas de creme de leite. Agora é só você misturar aqui bem a cenoura com a cebola, o orégano, o azeite e o alho em pó com a minha mistura do molho bechamel. Vou tirar o excesso de cenoura daqui e vou misturar aqui a abobrinha igualzinho. Agora eu vou montar a lasanha. Eu vou colocar um fio de azeite aqui no fundo, aproximadamente uma, duas colheres. E vou espalhar já um pouco da minha mistura de abobrinha. Você nivela bem assim. Eu tenho aqui mussarela que eu ralei igualzinho a cenoura e a abobrinha. Mas, assim, porque eu não tinha mais nada que fazer. Mas se você quiser, você pode usar fatias de mussarela. Você pode usar qualquer outro queijo, seja um queijo prato, seja um queijo minas padrão. Ou mesmo um queijo mais forte, tipo um provolone. A quantidade de queijo eu deixo a gosto. Eu sou uma exagerada com queijo. Eu não achei massa fresca de lasanha aqui nos mercados em Portugal. Eu achei essa massa aqui. É uma massa, na realidade, francesa. Mas ela dispensa pré-cozimento. Aqui nas recomendações, diz que é para a gente colocar direto no prato e o molho ou o recheio por cima. Eu vou colocar, que eu já andei testando, duas massas. Mesmo que elas fiquem sobrepostas, porque se eu for quebrar para que ela encaixe nesse buraquinho, vai ficar horrível. Então, no cozimento não vai ter problema. Vou colocar aqui. Pronto. Agora eu vou fazer uma camada de cenoura. A mesma coisa. Eu só gosto de colocar azeite no começo, para até dar uma tostadinha, se for o caso. Depois das outras camadas, eu acho que não é necessário. Aí você vem e espalha novamente. E mais queijo. E mais queijo. Eu coloquei duas camadas de abobrinha e duas de cenoura. E agora eu vou finalizar com mais massa. Eu gosto de dar uma pressionada assim. E aqui eu tenho mais molho bechamel. Eu tenho aqui 100 gramas de molho e 50 gramas de creme de leite. Agora que eu já espalhei todo o molho por cima, eu venho com o queijo. Aqui nessa vasilha, eu tinha 400 gramas de mussarela ralada. Aqui até, se você quiser, você pode fazer uma mistura. Usar até um queijo parmesão. Ou mesmo um grana padano por cima da mussarela. Mas eu quero que essa minha lasanha fique com um sabor mais delicado. Eu não quero nenhum ingrediente que seja muito forte. Para sobressair ao sabor da abobrinha e da cenoura. Para finalizar agora aqui, eu vou colocar mais um pouco de orégano desidratado. Agora é só levar ao forno até que a parte de cima esteja dourada. E você começa a ver que ela já está começando a borbulhar. Após 50 minutos a 180 graus, no meu forno, aqui está. O meu forno está até meio desregulado. E essa parte daqui dourou mais do que a parte de lá. Eu já testei com a faca. A faca entra sem resistência. E aguardei uns minutinhos e coloquei na ponta do meu dedo. Porque eu não sou boba nem nada para botar na boca. E estava quentinho. Eu vou cortar aqui a minha lasanha. Vou colocar num prato e venho mostrar para vocês. Aqui está a minha bela lasanha de legumes. Vocês podem ver as camadas de massa e de mistura. Garanto que vocês também estão com água na boca. carn Sodаты e de mistura, e de mentira que vocês também estão com precisão com água na cabeça. Evereuses como eles estão com água na cabeça? O que vocês estão com água na cabeça? Ano pela cabeça? E assim ficou pronto.